A reforma da BR-418 no perímetro urbano em Teoflotone trouxe progresso, mas por outro lado, preocupação às autoridades. O risco de multas e até a perda da licença da carteira de habilitação aumentaram. Mas a Polícia Militar Rodoviária está atenta. Após 30 anos, a pista da MGC-418 foi reformada pelo DER. A sinalização da rodovia também foi revitalizada na parte central e nas laterais. Todo perímetro urbano tem faixa contínua. Como forma de alerta, a polícia realiza blitz com informações sobre o risco de até perder a licença para dirigir. Nós estamos fazendo esse trabalho de prevenção para orientar justamente para evitar não só a multa, mas também acidentes. Muitos motociclistas têm se envolvido em colisões. Uma sinalização nova, né? A gente tem que ficar mais atento. Ainda mais sabendo agora do valor, né? Tem que ficar o dobro de atenção. O perímetro urbano da MGC-418 tem aproximadamente 5 quilômetros de extensão. Além de ser uma rodovia federal delegada ao DER, é também uma importante via de comunicação e escoamento do trânsito entre vários bairros de Teoflotone. Com base na legislação, a polícia informa que a punição por ultrapassar em local proibido pode ser agravada se um dos condutores for obrigado a sair da pista. No caso da primeira autuação de ultrapassagem, o valor é quase R$ 1.500,00, a perda de 7 pontos na CNH. Se no período de 12 meses cometer nova infração, o valor é em dobro, quase R$ 3.000,00 e novamente os 7 pontos na CNH. Mas aí vem um detalhe, se esse motorista, principalmente os motociclistas, se ele realizar a forçagem da ultrapassagem, ou seja, obrigar que o veículo em sentido oposto tenha que desviar, é quase R$ 3.000,00, ainda gera a suspensão da CNH. Lembrando que o acostamento também está sinalizado e não pode realizar a ultrapassagem pela direita. Lembrando que o acostamento também está sinalizado e não pode realizar a ultrapassagem pela direita. Lembrando que o acostamento também está sinalizado e não pode realizar a ultrapassagem pela direitação. Lembrando que o acostamento também está sinalizado e não pode realizar a ultrapassagem pela direitação.